E aí galera, pra você que não sabe, eu tô com um canal novo agora, que é pra trazer mais gameplays, mais conteúdo de games, tudo mais. Então galera, já se inscreve lá no novo canal, Seek Parves Gamer, vou deixar o link aqui na descrição, fechou? Obrigadão a todos e bora pro vídeo. E aí galera, beleza? Como vocês estão? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. E aí galera, é o seguinte, eu estou gravando esse vídeo às 2 horas da manhã do dia 30 do 10 de 2017, tá certo? Finalzinho aí do mês de outubro, esse mês que foi tão bom. E mano, podemos fechar o mês com chave de ouro, principalmente pra quem já gosta do Playstation e que vai acompanhar a partir de hoje aí, cara, dia 30 também, a partir das 12 horas, horário de Brasília, tá certo? Que vai acontecer a transmissão oficial da Paris Game Week por parte do Playstation, tá certo? Lembrando que aí nesse ano nós teremos Playstation Experience, então assim, dá pra esperar bastante coisa bacana da Sony ainda esse ano. Mas falando aí da Paris Game Week, mano, a Sony já garantiu que ela vai demonstrar pelo menos 7 jogos exclusivos, 7 novos jogos. E mano, não é pouca coisa, véi. 7 jogos exclusivos aí do Play chegando agora na Paris Game Week. O que que vai ser? Bom, a gente nunca sabe, né? Eu tô soltando esse vídeo provavelmente bem de manhãzinha do dia 30, tipo umas 8 horas, 9 horas da manhã, que é pra justamente criar aquela hype. Essa notícia já saiu já faz algum tempo, né? Já faz alguns dias até que a Sony falou que vai demonstrar esses 7 jogos, mas eu decidi gravar esse vídeo e postar só agora, porque, meu, já tá no dia, é hoje, daqui a pouco, cara. Daqui a pouco tem a conferência aí da Sony, então se inscreve no canal pra você que quer já acompanhar tudo, saber de todas as novidades, pode ficar sossegado que eu passo aqui pra vocês. Mas o que que serão esses jogos, cara? Quais serão eles? Meu, ninguém sabe. Eu aposto que muitos deles serão aí de PSVR, né? A Sony vai apostar bastante no VR, segundo ela. E também acredito que seja um Bloodborne 2. Eu não sei se é pede muito, mas assim, um Bloodborne 2 já tá sendo aguardado há muito tempo. E, meu, com certeza ele deve já tá sendo produzido e eles já devem estar preparando ali o seu anúncio. Essa daí, pelo menos, é a grande revelação que eu quero ver. Tem outros jogos que seriam da hora? Pô, um novo Resistance, alguma IP nova, Until Dawn 2, sei lá, velho. Tem um monte de IP da hora, só que jogos assim que eu realmente falo, Pô, é esse jogo que eu quero, acredito que seja tipo Bloodborne 2. Fora, é óbvio, os que já foram anunciados aí, como, sei lá, velho, The Last of Us Part II, Novo God of War, esses jogos que já foram anunciados. Ela vai apresentar coisas novas, jogos novos. E, meu, sete jogos, sete jogos, aliás, sete jogos novos, meu, algum tem que ser bem grande, pelo menos. Eu sei que deve ter coisa menor, mas, pelo menos, um vai ser um AAA boladão, isso eu tenho certeza. Ou, pelo menos, eu tento querer ter a certeza, né? E é isso, cara, o que vocês querem? Se você pudesse fazer um pedido, só um, cara, fala assim, um jogo que você queria muito que fosse um desses sete grandes jogos, comenta aqui no campo dos comentários, beleza? Eu vou ficando por aqui, não tem muito mais o que dizer, daqui a pouco tem vídeo aí pra falar da Paris Game Week, e, meu, sete grandes revelações, como eu falei, não é pouca coisa. O que será que vem? Deve vir IP nova também. E, meu, a Sony, assim, não adianta ficar anunciando, anunciando, anunciando e não lançar, né, velho? Tem um monte de jogo aí já pra lançar. Tem God of War, tem... Eu não vou entrar em detalhe, cara. Tem muito jogo aí que ela anunciou e que ainda tá pra lançar. Tem coisa boa, velho. Tem Detroit, tem, sei lá, cara, tem um monte de jogo aí, velho. Tem... Mano, um jogo que poderia muito anunciar também, que eu acredito que seria bem-vindo, é um novo The Order. Será? The Order... Cara, duas pegadas legais. The Order, né, e também o Bloodborne. Mas entre The Order e Bloodborne, meu, vem Bloodborne. Beleza, então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui, daqui a pouco tem Paris Game Week, que eu trago as novidades pra vocês, fechou? Então, galera, tamo nós, tamo junto e qual o seu palpite? Comenta aí. Beleza? Então é isso aí, valeu e aquele abraço.